Função simbólica é um termo de Jump AG para a capacidade de usar representações mentais a que se atribuem significados. Essas representações mentais podem ser palavras, números ou imagens. Por exemplo, uma criança diz, quero sorvete, sem nenhum estímulo sensorial para ela pensar isso. Ela não viu a geladeira aberta, não viu um comercial na televisão, não viu a sorveteria. A criança não precisa mais desse estímulo sensorial para ter o pensamento de querer o sorvete, pois ela já consegue se lembrar do sorvete, do sabor e da sensação provocada por ele. Então ela procura isso intencionalmente. Função simbólica é a capacidade de usar símbolos e representações mentais com significados. Isso torna possível, por exemplo, ler mapas e guardar fotos de pessoas que você gosta que estão distantes. Os símbolos permitem à criança a lembrança de coisas que não estão presentes fisicamente.